Fala Galen, aqui está Fom Vitor e hoje eu vou dar uma notícia super legal Dia 31 eu vou mandar um vídeo de especial mostrando todos os meus jogos Para vocês, mas posso falar uma coisa gente? Uma coisa que vocês vão ficar triste Esse aqui é outro celular, meu pai mudou de outro celular Colocou outra conta, aí mudou outro E agora, agora vai vir Fala que eu estou com o Miguel Estou junto com o Miguel Oi Agora vai vir outros vídeos diferentes, né Miguel? Agora não vai ser de Adopt Me Precisa ser de Adopt Me E mais nada Só pode vir outros vídeos diferentes que vocês estão acostumados aqui, tá bom? É só ver dessa notícia Espero que tenha gostado Se gostar, deixe seu like, se inscreva no canal Para ver todos os vídeos novos e tchau Fui Fui